Grande juventude! Tudo certinho aí, meu? Só na tranquilidade? Pessoal, seguinte, no papo de hoje, eu vou ver aqui com vocês possíveis comparações entre os livros da lista da FUVEST 2022-2023, beleza? O lance é o seguinte, a FUVEST tem um costume de comparar os livros, ela tem por tradição criar questões, tanto em primeira quanto em segunda fase, ela tem por tradição criar questões que estabelecem comparativos, né? Então você pega o mesmo elemento que aparece num livro, aparece no outro, ou então o mesmo elemento aparece, mas com abordagens diferentes, e aí você tem que saber como é que tá num livro, como é que tá no outro. Enfim, a gente vai pensar aqui hoje juntos, então, em possíveis comparações entre os livros aí cobrados pela FUVEST, então, belezinha? Bom, pessoal, mas antes de começar esse nosso bate-papo de hoje, eu vou deixar claras duas coisas. Primeiro é que esse nosso bate-papo de hoje não é um bate-papo de previsão, beleza? Eu não consigo prever como a FUVEST vai estabelecer esses comparativos, mas com base na tradição, dá pra prever que a FUVEST vai comparar os livros. Por quê? Porque todo ano a FUVEST compara. E a segunda coisa que eu quero ver com vocês aqui hoje é a seguinte, esse nosso bate-papo vale tanto pro vestibular 2022 da FUVEST, quanto pro vestibular 2023, porque a FUVEST já anunciou, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a FUVEST já anunciou que de 2022 pra 2023, ela não vai mudar a lista, então o vídeo continua valendo. Então lembra lá, né, vestibular 2022 pra quem quer entrar na USP em 2022. Vestibular 2023 pra quem quer entrar, né, estar dentro da universidade em 2023. E ó, pessoal, pra esse nosso bate-papo de hoje, eu vou trazer sete possíveis linhas comparativas aí, beleza? Então a gente vai pegar todos os livros da lista e vai criar aí várias intersecções pra ir pensando, então, nessas sete possíveis comparações que a prova da FUVEST pode trazer aí pra você. Bom, só pra relembrar, que eu acho que é importante, né, a gente visualizar e relembrar, pessoal, a lista da FUVEST aí 2022, 2023 tem nove livros, né, nove cobranças aí. Sendo elas, então, né, dá uma olhada aí comigo. Você tem Nove Noites, do Bernardo Carvalho, Terra Sonâmbula, do Miacouto, Quim Casborba, do Machado de Assis, Angústia, do Graciliano Ramos, Campo Geral, do Guimarães Rosa. Essas cinco primeiras são obras em prosa, beleza? Então cinco livros aí em prosa. E depois, na sequência, você tem também aí Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, Mensagem, de Fernando Pessoa e Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Esses quatro últimos são obras poéticas, né, então são livros aí, né, coletâneas poéticas. Beleza? E aí, com base nesses nove livros, então, vamos ver o que a gente pode comparar aí. Bom, pessoal, a primeira linha comparativa que eu estabeleço aqui com vocês é entre os livros Mensagem, do Fernando Pessoa, e Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. A primeira linha comparativa entre esses dois livros é meio óbvia, né? Ambos os livros aí são poemas, né? São coletâneas poéticas, melhor dizendo. Então são agrupamentos de poesia. Você tem um monte de poemas aí. E aí você pode comparar tanto a linguagem poética quanto a estrutura poética. Então tem aquela linguagem voltada pra poesia, pro metafórico, pro analítico, né, pro aprofundado e tudo mais. Mas você também tem a estrutura dividida em versos e estrofes. Esse comparativo inicial, apesar de óbvio, é bem importante. E entre essas duas obras, também dá pra gente pensar num comparativo de distanciamento. Isso é interessante. Olha só. Enquanto Romanceiro da Inconfidência é uma obra marcada pela tradição poética, Mensagem do Fernando Pessoa é uma obra marcada pela renovação, pela inovação, pela revolução poética. Por quê? Mensagem é um livro modernista. Então os poemas ali, eles são pautados, né? São atravessados pelo modernismo. Então é aquela linguagem super marcada pela liberdade. Uma linguagem que não tá presa na tradição. Então você não vai ter métricas ali, né? Você não vai ter o Fernando Pessoa preocupado ali com versos decacílabos, redondilhas maiores, menores, sonetos, nada disso. Então muita inovação, porque é modernista. Enquanto que a Cecília Meirelles, apesar de ser uma autora modernista, olha que comparativo interessante, ela nesse livro volta o olhar dela pra tradição. Isso é bem importante. Beleza? Então é um livro no qual ela retorna pras tradições, principalmente do ponto de vista das metrificações, né? Da métrica poética. Então, Romanceiro da Inconfidência tem poemas marcados ali pelas redondilhas maiores, pelas redondilhas menores, tá? Então ela vai flertar um pouquinho com os versos decacílabos. Então a estrutura do romanceiro é extremamente tradicional. E a estrutura do livro Mensagem não é nada tradicional. Ela rompe com a tradição. Então é um comparativo bem importante aí que pode aparecer na FUVEST. Outra coisa é que as duas obras trabalham, né? Abordam momentos históricos extremamente relevantes pra cada país, né? Pros seus respectivos países. Isso é muito interessante e pode aparecer esse comparativo. No Romanceiro da Inconfidência, como o próprio título aí da obra diz, né? A Cecília Meirelles, ela aborda ali os acontecimentos ligados à Inconfidência Mineira, tá? Meu, momento importantíssimo pra história do Brasil. Enquanto que lá em Mensagem, o Fernando Pessoa, ele não pega um momento específico da história de Portugal só, mas pega alguns. Ele vai falar das grandes navegações extremamente importantes pra história de Portugal. Ele vai falar um pouco dos reinados portugueses, né? Ele vai trazer ali o mito do sebastianismo, então ele fala um pouco do reinado de Dom Sebastião. Então olha só, momentos específicos da história de Portugal no livro Mensagem, momento específico da história brasileira no livro Romanceiro da Inconfidência. Esse comparativo histórico, essa relevância histórica pode aparecer também. Tem que ficar ligado, tem que ficar ligada. E olha só esse ponto, hein? Tanto Romanceiro da Inconfidência quanto Mensagem, na verdade, são obras que trazem o quê? Uma releitura histórica a partir do olhar poético dos seus respectivos autores. Isso acontece nas duas obras e é um comparativo muito possível, tá? Porque a Cecília Meirelles, no Romanceiro da Inconfidência, ela olha pra esse evento histórico da Inconfidência mineira e ela reinterpreta tudo isso com base no olhar poético dela. Então tem uma linguagem poética toda dela, aquela reinterpretação, enche de metáforas, é um olhar mais aprofundado. Então é uma reinterpretação, é uma releitura num olhar novo poético sobre a Inconfidência mineira. Da mesma forma, no livro Mensagem, o Fernando Pessoa, ele dá uma olhada ali pra história portuguesa, de novo, Grandes Navegações, Os Reinados, Dom Sebastião e tudo mais, e ele reinterpreta tudo isso, ele coloca ali uma releitura com base no olhar poético dele, tá? Então as duas obras, elas tratam de elementos históricos, mas elas não têm uma preocupação documental com a história. Elas não querem... Tanto a Cecília quanto o Fernando Pessoa não estavam preocupados em produzir um verdadeiro livro-reportagem, né? É 100% fiel ali. Não! São reinterpretações poéticas de eventos históricos importantes. Claro, muita coisa real, muita coisa mesmo, mas o olhar poético tá ali nas duas obras. Isso, meu, é extremamente importante e acho que esses comparativos aí podem muito bem aparecer da FUVEST, então, quando a gente fala dessas duas obras aí. E aí, pessoal, na nossa segunda linha comparativa possível aqui, eu quero estabelecer comparações entre o livro Nove Noites, do Bernardo Carvalho, e Terra Sonâmbula, do Miyakoto. Eu já começo dizendo um ponto bem curioso aí, que em ambas as obras você não tem só um, mas sim dois narradores. Olha isso, tá? Então, duas obras marcadas pela presença de mais de um narrador, por dois narradores. Isso é bem curioso. Lembra que lá em Nove Noites você tem o narrador personagem, que é o narrador jornalista, ou o jornalista investigador, enfim, que não tem nome, mas é um dos narradores. E você também tem como narrador lá o Manuel Perna, que era um cara que conviveu com o Buell Kwan, e também tem um momento narrativo dele ali. Enquanto que lá na obra do Miyakoto, lá na obra Terra Sonâmbula, a gente tem uma primeira parte com o narrador em terceira pessoa, aquele narrador que tá de fora, narrando tudo, e aí você também tem uma parte narrada pelo Kinzo, lá nos cadernos de Kinzo. Então, duas obras marcadas por mais de um, especificamente dois narradores em cada livro aí. E outra coisa interessante é que nos dois livros você vai ter um narrador que passa por uma jornada dupla. Como assim uma jornada dupla? Sim, nos dois livros você tem personagens que vão passar por uma jornada física, geográfica, ou seja, eles vão sair de um lugar e ir pro outro, então tem essa descoberta e tudo mais, mas também uma jornada de autoconhecimento. Enquanto eles estão viajando ali pelos seus respectivos lugares, eles estão conhecendo muito de si mesmos. Então é uma jornada de conhecimento do mundo e também de autoconhecimento. Quem é o narrador personagem que tá fazendo essa jornada no livro Nove Noites? É o narrador investigador, o narrador jornalista que não tem nome. Lembra que ele vai se preparando pra ir lá pro interior do Brasil e investigar o caso do Buelkwai, ele conhece as tribos indígenas e ele vai conhecendo esse mundo e também vai se autoconhecendo, descobrindo uma série de novidades pra si mesmo, de preconceitos, de admirações e tudo mais. Enquanto que lá em Terra Sonâmbula, você tem isso acontecendo nos cadernos de Kinzo, porque o narrador é o próprio Kinzo e ele vai também sair de um lugar e ir pro outro, ele tem toda essa jornada, então ele vai conhecer o mundo, passando por várias localidades de Moçambique, e também vai conhecer a si mesmo, vai conhecer muitos elementos relacionados ao pai, relacionados ao irmão, então tem muita coisa de família, mas tem também essa jornada que é física, que é geográfica, a jornada que vai passar por vários lugares. Então, pontos que você encontra aí nas duas obras, beleza? Tem que saber. E outra coisa, pessoal, que a gente tem que lembrar é que nas duas obras você tem autores que dão muita importância, mas, assim, claramente eles dão muita importância pra escrita, dão muita importância pro registro escrito. Claro, meu, lembra que em Nove Noites você tem lá uma importância gigantesca pras cartas que o Buellquine foi escrevendo pra vários interlocutores. Ele escreve pro delegado da cidade, ele escreve pra orientadora dele, que tava em outro país. Meu, ele vai mandando um monte de cartas. E essas cartas, elas ditam muito do rumo da história, do rumo da investigação lá do nosso narrador, investigador, narrador jornalista. Então, olha a importância da escrita. E lá em Terra Sonâmbula, lembra que, meu, quando os dois personagens que estão ali caminhando, né, por aquela... por um país devastado, pela guerra civil e tudo mais, né, que são o Tuahir e o Muidinga, quando eles estão ali andando, eles encontram os cadernos de Kinzo, que era uma espécie de diário. E aquilo, meu, na verdade, consegue tirá-los um pouco do mundo real que era tão sofrido e transportá-los ali pra um mundo que era fantasia, mas não era. Porque a história do Kinzo parecia ter acontecido de verdade, mas era marcada pela fantasia, né, muitas coisas metafóricas acontecendo. Enfim, né, os cadernos de Kinzo são essenciais pra manutenção da saúde mental, meu. Olha isso, da saúde mental do Tuahir e o Muidinga, que vão lendo e conseguem se preencher com aquilo em meio a um país devastado pela guerra civil. Então, importância gigante do registro escrito, né, importância gigante da escrita, muito bem demarcada aí pelos dois autores nas duas obras. Já na nossa terceira linha comparativa, a gente pode pensar aí numa relação entre os livros Alguma Poesia, do Drummond, e Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos. Pra começar, pessoal, o óbvio, de novo, né, ambos os livros são coletâneas poéticas. Então, até aí, tá tranquilo, um comparativo mais óbvio. Mas, além disso, a gente pode pensar também na questão da tradição versus o rompimento com a tradição. Enquanto que o Gregório de Matos, lá nos seus poemas, ele trabalhava muito também com métricas mais tradicionais, né, principalmente ali as redondilhas, tanto a redondilha maior quanto a redondilha menor. E também o soneto, ele usava muito os sonetos, que são métricas mega tradicionais, modelos poéticos tradicionais. Meu, por outro lado, o Carlos Drummond de Andrade, autor modernista. Então, nesse livro, Alguma Poesia, meu, ele tava preocupadaço em romper ali com todas as tradições. Então, é um livro extremamente revolucionário do ponto de vista da linguagem. Então, olha só, de novo, em tradição versus o rompimento com a tradição na linguagem poética. Isso pode aparecer aí. E outra coisa importante é que os dois autores, né, nos seus poemas, eles trabalham muito com elementos que eram extremamente importantes pra eles mesmos, tá? Então, elementos ali, fatores de relevância pessoal. Claro que o Drummond, ele fala muito mais da vida pessoal dele. Ele conta muito da infância dele, por exemplo. O Gregório não faz muito isso. O Gregório vai por uma outra linha. Ele fala, né, do que ele pensa a respeito da política, o que ele pensa a respeito do amor, por exemplo, o que ele pensa a respeito da religião. então é tudo muito demarcado nele, né? Então, ó, eu, Gregório de Matos, vejo a vida dessa maneira. O Drummond também coloca um pouco disso. Eu, Drummond, vejo e vi, porque ele fala muito do passado dele, e vi, né, vejo e vi a vida dessa maneira. Então, dá pra gente pensar nesse comparativo com certo cuidado, mas dá, né, de que ambos os poetas trabalham aí, né, fatores, elementos, enfim, né, muito importantes, muito relevantes, né, do ponto de vista pessoal. Jovens, olha só, antes da gente continuar o nosso bate-papo, deixa eu só colocar aqui aquele recadinho rápido aí de sempre. Se você estiver curtindo o vídeo, se você curte o canal aí, se você gosta desse trampo que eu faço aqui, meu, considera se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo e também ativa o sininho aí pra você não perder as notificações e ficar sabendo sempre que aparecer um vídeo novo, beleza? E além disso, meu, vem com a gente também em outras plataformas, né, o Leio Logo Escrevo é uma família que tá crescendo, a gente tá lá no Insta e também nessas plataformas de áudio aí que você tá vendo no formato podcast, beleza? Já deixo aqui o meu muito obrigado por essa parceria de sempre, tamo junto e lógico, né, é nóis. E aí, na nossa quarta linha comparativa, agora eu vou um pouco além, hein, eu vou estabelecer um comparativo não entre duas, mas entre três obras da lista. Eu quero comparar aí as obras Angústia, Nove Noites e Terra Sonâmbula. O que que a gente tem aí em comum? Pra começar, tanto, né, Nove Noites quanto Angústia quanto Terra Sonâmbula são marcadas aí por um narrador em primeira pessoa, o famoso narrador-personagem. Isso significa que nessas três obras você tem narradores que não estão só contando a história, você tem narradores que são envolvidos e principalmente são afetados pela história que eles estão contando, porque são histórias, né, pelas quais eles passaram, são histórias que eles viveram, que eles vivenciaram e experimentaram e, meu, isso os afetou de alguma maneira. E outra coisa é que nesses três livros você tem narradores-personagens que vão passar por intensas transformações pessoais ao longo da narrativa, ao longo das narrativas aí, beleza? Lembra que em Nove Noites você tem lá o narrador investigador e tudo mais, né, e você tem o Manuel Perna que também é o narrador em primeira pessoa, né, então o livro Nove Noites os dois narradores narram em primeira pessoa, e ambos, meu, eles passam por transformações, seja pela convivência com o Buel Quine, lá no caso do Manuel Perna, seja por todas as descobertas sobre o mundo e sobre si mesmo, no caso do narrador investigador, então olha as transformações ao longo da narrativa. Já no livro Angústia, né, meu, lá do Graciliano Ramos, a gente tem lá o Luiz da Silva que, meu, ele passou por tanta coisa e o cara cometeu um crime, ele quer contar pra gente e ele vai contando e a gente fica sabendo o quanto aquilo mudou a vida dele, ele é um cara amargurado, a gente não sabe muito bem se ele tá arrependido ou não, mas tem, pelo menos, um remorso tem ali, enfim, então esse ato que ele cometeu e tá contando pra gente, meu, desde que ele cometeu o ato até o momento em que ele vai contar pra gente e tal, e começa a história, muita transformação pessoal na vida dele, né, acho que é uma narrativa bem pesada, o próprio título do livro já deixa isso claro, né, Angústia, tá, então a gente tem isso e a gente também tem lá em Terra Sonâmbula do Miyakoto, a gente também tem nos cadernos de Kindzo o próprio Kindzo contando a sua história de vida e ele também vai passar por uma extrema, por uma intensa transformação pessoal, né, ele vai querer se tornar guerreiro na parama, ele entende melhor o que significa a figura do pai na vida dele e também a figura do irmão que é bem importante, ele não fala tanto da mãe, é mais do pai e do irmão, né, além disso ele conhece a Farida e quando ele conhece a Farida ele começa a buscar o filho dela e meu, há várias transformações, ele começa a narrativa e termina assim de jeitos totalmente diferentes, tá, então, três obras com narradores personagens, né, narradores em primeira pessoa e que passam por essas intensas transformações, isso pode aparecer na prova da FUVEST aí. E já na nossa quinta linha comparativa, a gente pode pensar aí numa aproximação entre os livros Campo Geral do Guimarães Rosa e Terra Sonâmbula do Miyakoto, tá, meu, é muito louco porque assim, o Miyakoto já deu várias declarações e várias entrevistas dizendo que o Guimarães Rosa é uma das suas grandes inspirações de escrita, uma das suas grandes inspirações literárias, então ele fala mesmo, isso aqui não sou nem, não sou nem só eu que tô aqui cogitando, imaginando, não, o próprio Miyakoto fala, meu, eu faço muito nas minhas obras, eu faço muito do que o Guimarães Rosa fazia, porque eu piro na escrita do Guimarães Rosa, e aí a gente já pode comparar as duas obras do ponto de vista do trabalho com a linguagem, Guimarães Rosa trabalhava muito com a questão da linguagem e o Miyakoto faz isso também e diz que faz e assume mesmo o que eu particularmente acho muito legal, porque é claro que ele faz, mas coloca a identidade dele, óbvio, Miyakoto, grande escritor, mas o fato é que ambos os autores aí então trabalham com a linguagem, eu até trouxe alguns exemplos aqui de elementos linguísticos que aparecem nas duas obras, Campo Geral e Terra Sonâmbula, você vai ter, por exemplo, o uso de termos regionalistas, então é aquele elemento que não dá pra dizer que é uma gíria, a gente não vai usar esse termo, mas é um elemento que marca uma linguagem de um local específico, então a linguagem do Guimarães Rosa não é a linguagem brasileira, é a linguagem de um lugar específico do Brasil, no caso do Guimarães Rosa, Sertão de Minas Gerais, e a linguagem do Miyakoto também não é a linguagem falada em todo Moçambique, no país inteiro, não, é a linguagem de regiões específicas, às vezes mais pro interior, às vezes mais pro litoral, mais pro norte, mais pro sul, então essa linguagem regionalista aparece muito nos dois livros, além disso, você tem a ideia da aplicação da linguagem poética em livros que são escritos em prosa, então tanto Campo Geral quanto Terra Sonâmbula são livros em prosa, são livros divididos em parágrafo, mas a linguagem muitas vezes é poética, então uma linguagem poética aplicada a um livro em prosa, isso é muito curioso e aparece nos dois autores, provérbios, você também tem o uso massivo ali de provérbios, ou seja, de ditados populares, então no meio do livro aparece um ditado popular, e esses ditados populares ou provérbios, eles carregam muito da questão da cultura local e também da sabedoria local, os dois autores fazem isso, então essa sabedoria, essa cultura sendo muito demarcadas ali, tanto na linguagem, que é muito regional, que eu já falei, quanto no uso dos provérbios, dos ditados populares, isso vai aparecer bastante, e dá pra falar também de uma inventividade linguística, que são os famosos neologismos, ou seja, os dois autores inventam palavras mesmo nos seus livros, então você pega lá o português oficial falado no Brasil e o português oficial falado em Moçambique, muitas palavras não vão constar lá no dicionário, mas aparecem no livro dos dois autores, porque eles inventam palavras, e aí você entende essas palavras somente no contexto das obras, é o que a gente chama de neologismos, os dois autores fazem isso nos dois livros, isso é bem importante, comparativos muito legais que podem ser cobrados pela FUVEST, tem um outro comparativo, mas esse eu vou colocar com muito cuidado, já explico o porquê, na obra do Guimarães Rosa é muito comum você ter a coisa do mito, daquela coisa mítica e daquela coisa mística também, a coisa das crenças populares, você não sabe muito bem exatamente se a coisa aconteceu ou não, tudo é meio ambíguo, baseado nessa mística e nesses mitos também, e no livro Terra Sonambula do Minha Couto você tem tudo isso, tem vários mitos, tem a coisa da mística, uma ambiguidade, você não sabe se é ou se não é, se é imaginação, delírio, se aconteceu mesmo, tem tudo isso, só que perceba que no caso do Guimarães Rosa eu não falei que tudo isso está em campo geral, tudo isso aparece na maioria das obras do Guimarães Rosa, mas em campo geral não tem essa pegada do mito, do místico e tal, tem um elemento outro marcado nas crenças populares, mas você tem isso de maneira muito mais forte em outras obras, então pode aparecer algum comparativo se a obra, se o vestibular, se a Fulvestre resolver abordar a obra do Guimarães Rosa de maneira geral, como a Fulvestre, creio eu, vai focar em campo geral, ela não vai ficar muito falando do conjunto da obra do Guimarães Rosa, eu acho que esse comparativo aí não é muito possível, mas também não é totalmente impossível, beleza? Fica ali no mais ou menos provável, não custa saber. E aí pessoal, para finalizar esse nosso papo, na nossa sexta e na nossa sétima linhas comparativas possíveis aí, eu trago comparações agora mais rapidíssimas aí, mais bate pronto e objetivo e direto, beleza? Mas que eu acho que são importantes também. Primeiro, dá para a gente pensar num comparativo entre o livro Kim Casborba e poemas escolhidos lá do Gregório de Matos, porque tanto no livro Kim Casborba, do Machado de Assis, quanto nos poemas do Gregório, você tem visões extremamente críticas sobre a sociedade, sobre os costumes da época de cada autor, beleza? Então, autores, o Gregório e o Machado, autores extremamente preocupados e engajados em criar críticas sociais, criticar os costumes cada um na sua respectiva época. Então, vale a pena prestar atenção nesse comparativo possível aí também. E para os nossos finalmentes, dá para a gente pensar também num comparativo entre Mensagem do Fernando Pessoa e Alguma Poesia do Drummond. Por quê? Porque ambas as coletâneas poéticas, bom, já começa aí, né? Ambas as obras são coletâneas poéticas. Mas além disso, além de serem coletâneas poéticas, você também tem dois livros aí que fazem parte do modernismo, do movimento modernista. claro, a gente está falando de modernismo em Portugal, no caso do Fernando Pessoa, e modernismo no Brasil, no caso do Drummond. Mas a estética modernista lá, da coisa do rompimento com a tradição, do questionamento da tradição, de uma métrica extremamente livre, autores que não estavam preocupados em seguir nenhuma métrica do ponto de vista da estrutura dos poemas, isso vai aparecer nas duas obras, muito porque, de novo, são obras modernistas. E aí sim, pessoal, com todos esses comparativos aí, meu, acho que você tem um belíssimo material para encarar, então, possíveis comparações entre essas nove obras aí da lista, então, da FUVEST. Bom, jovens, e é isso, né? Mais uma vez, brigadão aí pela companhia, pela parceria de sempre, tamo junto, continua se cuidando muito e a gente se encontra num próximo bate-papo aí. Belezinha? Valeu, falou e tchau! Tchau!